Você sabia que as plantas também são seres vivos? É, assim como eu, assim como você. Oi, eu sou a Carol e hoje nós vamos criar um tipo de pasta para guardar um material bem diferente. Mas antes, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no nosso canal. E se você não for inscrito, além de se inscrever, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. As plantas são seres vivos, assim como nós, e precisam de ar, água e a luz do sol para viver. Nós mostramos isso no vídeo do Feijão, lembra? As plantas são muito importantes para nós, porque servem como alimento e material para vários produtos e até remédios. E é por isso que tem uma área da ciência só para estudar as plantas, e ela se chama botânica. Através dessa ciência, os cientistas estudam as características de cada plantinha, como a sua forma, a cor, como se produz frutos, se tem veneno, etc. e tal. Você quer saber como que eles fazem isso? Vem comigo que eu te ensino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, preste atenção nesse antes e depois. Olha a imagem de como ela era e de como ela está agora. Ela mudou muito, né? Isso se chama herbário e ele é uma coleção de plantas. A planta fica com esse aspecto seco, porque ela está sem todos os nutrientes dela, o alimento dela. E isso é feito de propósito. Os cientistas utilizam essa técnica justamente para impedir que outros organismos comam ela, fazendo com que ela suma, desapareça. Igual a folha que cai no chão na floresta. E quando a folha está bem seca, os cientistas guardam essa folha junto com uma ficha, que contém todo tipo de informação sobre a planta, como são seus caules, suas folhas, flores, frutos, raízes e entre outras coisas. Nós já falamos sobre as partes das plantas quando ensinamos a germinar uma cebola e o feijão. E você pode conferir esses dois vídeos clicando no card aqui em cima. Bom, é dessa forma que nós conseguimos quase que eternizar as características de uma planta para ela durar anos e anos e anos. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? Eu te espero no próximo Tec em Casa. Tchau! 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 E aí E aí